A paz do Senhor Jesus, amém? Exo do capítulo de número 15 e versículo de número 9 diz assim O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá Sopraste com teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas Aleluia, Deus me trouxe aqui para te dizer Que o inimigo até fez um plano, Rabakanta Ramanai, dizendo que ia destruir você, a tua casa, a tua família, tu sabe do que é que Deus fala Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que está sendo frustrado esse plano Como o plano de faraó, aleluia, com o povo de Deus, ele queria destruir, ele queria frustrar os planos de Deus Mas deixa eu te dizer uma coisa, ninguém frustra os planos do Senhor Ninguém frustra aquilo que Deus, aleluia, prometeu para você e para a tua casa Podem passar céus, podem passar terra, mas as palavras que o Senhor lançou sobre a tua vida, tua casa Vão se cumprir, ele me trouxe aqui para te dizer Estou eu lançando fora o plano do inimigo Você vai perceber que a palavra do Senhor nos diz que eles como um chumbo afundaram no meio do mar E Deus está dizendo, lanço no fundo do poço, Raide Cantalabastro Lanço no fundo do mar, tudo aquilo que se levantar contra os meus planos na tua vida Tudo aquilo que se levantar contra os meus projetos na tua história Porque é o Senhor, não deixarei com que os designos do inimigo venham a ter êxito Mas é o Senhor, darei a vitória que eu te prometi Deus me trouxe aqui para te dizer que tem vitória chegando e é grande Raide Cantalabastro Como a vitória do povo diante do mar vermelho E diante de, aleluia, dos egípcios Deus está dizendo, eu vou te dar uma grande vitória E tu saberás que tu não anda só Deus me trouxe aqui para lembrar pessoas Que Ele é o Deus que, aleluia, tocou nos egípcios Porque tentou tocar no povo dEle E o Senhor está dizendo, não é daquele que tente tocar em você E na tua casa, na tua família, guardo Sou guarda de Israel, diz Deus Aleluia, dou o livramento, guardo o protejo E digo para você e para a tua casa Ninguém tocará nos meus planos Porque o Senhor estou te guardando Eles afundarão no meio do mar como chumbo E nunca mais se levantarão Diz o Senhor, amém? Que Deus abençoe o igreja de tua vida, tua casa, tua história Em nome de Jesus